Esse é o Sr. Roberto. Ele nunca usou drogas ilícitas na vida. Essa é a Letícia. De vez em quando, Letícia usa algumas drogas ilícitas. Eu quero o fim desses bandos de traficantes armados. Eu quero que a polícia pare de ocupar as comunidades pobres. Eu quero manter as drogas longe da mão das nossas crianças. Eu sou adulta e quero poder escolher as drogas que uso. Eu não quero ser obrigado a conviver com uma cracolândia na minha esquina. Eu não quero ser obrigada a financiar o tráfico para comprar a minha maconha. Eu estou cansado de tanta violência. Eu também estou cansada de tanta violência e de tanta hipocrisia. Por isso eu sou a favor da legalização das drogas no Brasil. Existem muitas razões para ser contra a proibição. Informe-se. Reflita. Vá além dos tabus. Da proibição nasce o tráfico.